Fala galerinha, beleza? Conheçam hoje a mais nova atualização aqui do Instagram que tá incrível, que é a barrinha de notas. Inclusive tem os comentários e agora você pode adicionar notas no seu perfil do Instagram ou no perfil de outras pessoas. Então já deixe o like, compartilhe e bora lá! Bom, pra quem não sabe aí, eu venho trazendo aqui uma novidade incrível, galerinha. Quando você seleciona aqui, ó, esse aviãozinho no lado direito aqui do comentário, você tem algumas opções, que no caso é adicionar a sua história, né? Compartilhar, copiar ligação, compartilhar pro seu WhatsApp, mas aqui, ó, do lado esquerdo nós temos adicionar nota. Como assim, Italo? Então você pode dar uma nota, seja um comentário ou seja uma nota numérica para a publicação que você está acompanhando. Por exemplo, eu achei nota 10. Então é uma mudança simples, tá? Uma dica muito bacana, que eu tenho certeza que você vai gostar. Depois disso, é só você partilhar. E olha só como é que vai ficar, ó. Todas as pessoas que são seus amigos e que também colocarem uma nota aqui, vai aparecer pra você. E você vai poder acompanhar também as notas que eles deram nessas publicações. E isso não funciona apenas com publicações de terceiros, mas com os seus amigos também. Quer ver? Vou procurar um amigo meu aqui e vou dar uma nota em sua publicação. Olha só, acabei de achar o Jonathan aqui, ó, e eu vou dar uma nota para esse vídeo que ele me colocou aqui no Instagram. Então você vai vir novamente aqui no aviãozinho e agora você vai adicionar uma nota. Aí eu vou colocar assim, ó, cara, isso tá insano. Aí eu vou colocar aqui, ó, a nota 10. Partilhar. E olha só, apareceu aqui no canto inferior esquerdo também a notinha que eu dei pra ele pelo meu Instagram. Então, confira a nova atualização aí que chegou, tá? Uma atualização simples, mas que eu não poderia deixar de trazer pra vocês. Gostou? Já sabia? Não sabia? Comente aqui embaixo, se inscreva, compartilhe, porque sua ajuda é muito importante pra nós. Valeu, falou!